Vocês cortam dessa maneira todas? Ou há outros clientes que preferem levar assim inteira sem cortar, né? Até aí. Até lá, tem muitos produtos. Visitem aqui nessa avenida, né? Esse é um dos sorvetes muito caros aqui, que se vende em copo ou em cone. Olá pessoal, tudo bem? Responto o nome do Anjo Faz Josefaina, eu falo de Moçambique. O vídeo de hoje eu vou mostrar a minha rotina, como é um final de semana para alguns e é início de semana para outro. Mas o dia de semana é domingo. Estou aqui ao lado da rotunda do aeroporto. Estou com o meu amigo. Olá pessoal, aqui é a FedBravo. Mais um vídeo, não esqueça. Pessoal, estão a ajudar bastante. Like, não podem falar. Clique lá no like, like, like. Então, hoje é domingo. Vamos mostrar a rotina de hoje. Mas está solo. De facto, está solar bastante. Está muito solo, então... Já estamos no verão, né? No tempo de verão, então está a aquecer bastante. A temperatura ronda entre 35 graus centígrados a 33, não é? De 33 a 35, assim sucessivamente. Mas à noite, a temperatura baixa de forma bruxa. Então, aqui é uma ampulha diferente. Quando chega àquela hora das 18, 19, arrefece mesmo, sem demora, arrefece. Acho que faz parte desse fenômeno chamado El Nino, não é? Que é relacionado à seca e tal, mas... Bem, estamos a sentir na pele mesmo. É isso, pessoal. Vejam a rotina. Qualquer coisa, deixem o like, como o meu amigo disse. Ultimamente, estou ajudando bastante. Muitas pessoas deixam o like, se inscrevem. Estou muito grato aí por todos vocês que fazem isso. E aí, pessoal, estamos aqui num local onde se fazem os serviços móveis. Para quem não conhece os serviços móveis de cá em Moçambique, são associados às redes telefônicas, não é? Que é Movitel, Vodacon, Emcel, não é? Então, temos três redes telefônicas. E aqui, vamos fazer levantamento na rede Movitel, não é? E chama-se Emola. Estamos aqui, os agentes. É basicamente, funciona como se fosse um mini banco, não é? Então, os mini bancos, lá é possível você fazer o depósito, o levantamento de dinheiro e tal, com algumas taxas, assim sucessivamente. E para tal, a rede não teria a capacidade de atender muitas pessoas. Então, existem alguns agentes que são associados, que fazem esses movimentos e danham alguma coisa. E estamos aqui, queremos levantar um valorzinho para depois irmos comprar algumas coisas aí e tal. E galera, paramos aqui no local, numa rua aqui assim, se vende fruteiras, queremos nos nutrir um pouco. Aqui vende-se melancia, tem laranja, tem ali laranja. E o nosso amigo aí, como é que é? Na boa, na boa. Quanto é que é laranja? Tem 100 meticais, 200 meticais ali. Tem 200 meticais. Sim. E são laranjas transgênicas, não é? Modificadas, são boas. E melancia? Melancia quanto é que é? Melancia dá 100, 150, 250, 300. Ok. Tá bom. Então, tem muitas fruteiras até lá, muitas. Mas nós queremos saborear aqui a melancia. Peço para preparar esta. Exatamente, já. Prepara esta para nós degustarmos aqui. E o Afido está aí. Mais um dia cá em Moçambique. Pode preparar, meu irmão? Pode. E pode explicar como é que se prepara e tal, né? Não sei se não tem prato ou qualquer coisa, mas prepara aí da maneira que é. Exatamente. Ai! Para preparar a melancia. É para provar? Sim. Até porque queremos comer aqui, né? Muito obrigado. Está aqui a melancia. Ela está cortada. E sempre vamos estar aqui. A organizar aqui. Vocês cortam dessa maneira todas? Ou há outros clientes que preferem levar assim inteira, sem cortar, né? Não, assim. Ah. Ah. Ok. Outros clientes levam assim. E aí está. Bem, a melancia é muito boa. Gostei. É muito suculenta. Sim. Mas como vêem, né? São diferentes tamanhos. Eu levei o tamanho mais menor, né? Sim. Então, é mais ou menos por aí. E laranja. Essas laranjas. Esse tipo de laranja sul-africana. São transgênicas também. Que não tem semente, não é? Lá no interior. Muito obrigado. Já levamos aqui. A nossa merchandise. Então, é mais ou menos por aí. A nossa rotina. Tem quiabo, Dama. O quiabo não vai precisar. Não, quiabo. Não, quiabo, Rinaldo. O que é que acha? A melancia está boa. Não é? Está muito doce. Está bom. De fato, está muito boa. E assim, é contra o sol. Está aqui. Então, tem muitas coisas aqui. Papaias, laranjas. Aquelas laranjas são nacionais. Então, tem bastante bananas e tal. Estamos aqui na rua. Apresenta-se aí, meu amigo. Eu chamo-me Taitona Bacarianzá. Exatamente. Ele é um dos vendedores aqui, né? E... Exatamente. Está aí. Até lá, tem muitos produtos. Visitem aqui, nessa avenida, né? Quando vierem, caem na ampula. É perto da padaria na ampula. Bem, pessoal, já é de tarde. Viemos aqui descansar no VIP. Pessoal, entramos aqui dentro do restaurante VIP. Como veem lá atrás. E como nós viemos aqui descansar e tal. Então, vamos pedir água. Também vou mostrar o tipo de sorvete que existem aqui. E vou falar também que é um dos sorvetes muito caros. Como eu vos disse, pessoal, tem vários tipos aqui de sorvetes. Tem de coco, menta, bobby, entre outros. Moça, não tem de chocolate? Tem. Peço de chocolate, mas não tem aqui. Esse é um dos sorvetes muito caros aqui. Que se vende em copo ou em cone. De preferência, peço de copo, em copo. Como? Uma bola. Uma bola está quanto? 160, não? Ok. Então, peço de cone é este. Eu prefiro mesmo em copo. Uma bola, moça. Tudo bem? Estás muito linda. Bem, pessoal, tem uma parada que eu quero vos contar aqui. Normalmente, num restaurante, assim, cai em Moçambique, muito caros, existe um lema. Um lema que diz, todo cliente ou todas as pessoas que visitam o local devem consumir alguma coisa. Ou seja, não é admitido vir aqui, num lugar desses, sentar sem comprar alguma coisa que está à venda no local para poder consumir. Então, isso é uma das regras. É um dos lemas que quase muitos restaurantes, existe esse lema. Eu não sei se é aí do outro lado do mundo, em Brasil, Portugal, onde seja que você está a acompanhar o vídeo. Não sei se existe esse lema. E já trouxeram aqui, sorvete, é este. Fica assim num copo deste. Fica num copo deste, sorvete. E aqui, acho que são... Ela disse uma bola, está 160, mas parece que aqui tem umas duas bolas, não é? Tem duas camadas aqui, acho que vocês conseguem ver, não é? Tem umas duas camadas. E é 160 meticais. Não sei o que vocês acham aí. Mas quanto você quer o arco? Ok. Por isso que ainda mantém um corpo assim, não é? Eu acredito que é de voltar aí também amanhã. Mas eu não bastava assim. Eu não bastava assim. Mas eu não bastava assim. Até que você estava mais... Magrinho que você. Magrinho que eu. Bem, eu concordo. Pessoal, o meu historial de ganhar corpo começa na faculdade. É uma outra história que eu tenho que contar para o pessoal. Normalmente, quando nós entramos na faculdade, as faculdades são instaladas em uma distância de 3, 5 ou 10 quilômetros da cidade. No meu caso foi em Montepejo, onde eu estava estudado. Então, lá a faculdade está a uns 4 quilômetros da cidade. E o que eu quero transmitir a mensagem nisso... Obrigado. Obrigado. Obrigado, Antônio. Servir a água. Então, o que eu quero transmitir aí a informação em relação a isso tudo, é que é meio que um sinônimo fazer faculdade e o sofrimento, né? Quem faz faculdade sofre bastante. mais ou menos assim. Então, eu... Foi ao contrário. Quando eu estava a estudar ali e tal, a um dado tempo, por exemplo, no primeiro ano, eu entrei muito magrinho. Quando saí na escola, no ensino básico, quando estudei com um amigo aqui. E ali eu já tinha um corpo muito pequeno, né? Acho que quando... Mais... Então, quando entrei ali na faculdade, com aquela toda a distância e tal, mas, não sei, eu me senti confortável, eu não sei qual o motivo que me levou a explodir, a ficar grande. No primeiro ano, foi normal. No segundo ano, comecei a ganhar massa ali e tal, com aquela pressão de estudo e tal. Em vez de eu ficar magrinho, eu ficava mais gordo. Então, sempre foi... No terceiro ano, fui ganhando a massa e tal. Tive um colega também de nome, Xemuna, que a gente também engordava assim. Até os docentes diziam, vocês, em vez de emagrecerem como os outros, vocês estão a ganhar mais massa. Por quê? Mas a verdade é que eu fazia desporto, quando estava lá, no ensino básico com ele. Todos os meus de semana, tínhamos aulas de educação física. Já era um costume, lá no ensino básico, todas as semanas, pelo menos duas vezes ou três vezes, fazermos exercícios físicos. E quando fui na faculdade, lá não tem nenhuma cadeira de educação física e tal. As pessoas devem ter uma criatividade, criar um tempo para irem, estar a fazer exercícios e tal. O que aconteceu comigo, eu deixei aquele costume, não é? E o afírito terminou o ensino básico, eu também terminei o ensino básico. Cada um seguiu o seu caminho, não é? Normalmente é assim, quando se termina numa turma. Cada um vai para o seu destino. Então, para o meu caso, quando fui na faculdade, pessoal, eu parei de fazer exercícios, primeiro ano, fim, segundo ano. E aí, onde estava a dar aquele efeito, não fazia exercícios e tal. E eu precisava mais estudar, me empenhar. E quando estudava, eu não me dava tempo. Era de manhã até a noite, de manhã até a noite, estudar só e sem fazer exercícios físicos. Ao andar do tempo, aquilo acumulou, acumulou, acumulou. Virou costume também não fazer exercícios. E claro que eu ganhei massa, não é? E isso não é bom. Mas acredito que eu vou reverter isso. Sim. Até porque eu ainda não estou numa fase, assim, muito crítica, respirar mal e tal. É para graças a Deus. Não acredito que eu vou controlar um dia isso. E, mano, exercícios físicos fazem parte, né? Ou seja, fazem bem. Fazem muito bem. Aquela cadeira ou aquela disciplina de educação física que é obrigatória nos ensinos básicos, realmente, para quem pensou, pensou bem, né? Sim. Tchau, tchau.